Música Oi gente linda que me segue, que sai do outro lado, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, como vocês já puderam ver aqui embaixo no título, eu vim trazer para vocês os meus produtos favoritos do ano. Bom, quem me acompanha sabe que eu trago bastante conteúdo da 25, conteúdo baratinho aqui para o canal, mas nesse favoritos do ano eu não coloquei nenhum produto da 25 de março, porque quem sabe eu faça um favorito só da 25 de março. Nesse vídeo eu trouxe produtos de diversas marcas, são produtos que... Sabe aquele produto que você não para de usar, isso é o que você gosta? Então, exatamente. Eu espero muito que vocês gostem, então vamos começar. Primeiro de tudo eu vou falar para vocês da paleta da Evelyn Hegley, que é essa paleta aqui. Vai ter vídeo dessa paleta aqui, da resenha dela aqui no canal, Então, já se inscreve no canal para não perder, tá bom? E eu não vou falar muito dela para que você veja no meu vídeo que eu fiz de resenha dessa paleta, tá bom? É uma resenha, mais um tutorial de maquiagem, então vocês vão ver melhor ainda como ela realmente pigmenta e tudo mais, tá bom? Então já se inscreve para não perder. Eu vou falar para vocês desse blush, que é o blush Meteorito, da Dylos, da linha Coisas de Quem Ama. E o blush ele é assim, ó. Eu gosto muito desse blush, inclusive eu estou com ele agora. Eu acho que fica muito bonito e eu estou usando bastante ele. Agora eu vou mostrar para vocês esse Duo da Vult, Duo Baked, número 4. Ele tem o preto com glitter e também o rosa com glitter. E eu gosto muito, muito, muito e eu precisava vir falar para vocês dele, para indicar para vocês, porque ele realmente é maravilhoso. Bom, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por quem disse Berenice. E eu vim mostrar para vocês uma sombra unitária. Essa daqui é a sombra Pretilo. E eu também gosto muito dessa sombra, porque ela é preta, com bastante brilho. Então, eu super amo. E inclusive eu estou com ela aqui nesse finalzinho, assim, que eu esfumei. Então, eu gosto demais dessa sombra. Ainda de quem disse Berenice, eu vou mostrar para vocês um glitter solto para olhos. E esse daqui é o Doura Luz. Ele é assim, branquinho, mas quando a gente aplica, ele fica um dourado tão lindo. E é um glitter muito fininho, sabe? Nossa, fica fantástico no olho. Eu também indico para vocês esse produto, porque brilha pra caramba. E esse foi um dos motivos principais dele ser também meu favorito. Agora eu vou mostrar para vocês dois batons da quem disse Berenice. São batons líquidos mate. E eu gosto muito dessa cor aqui, que é a Beringeli. E também tem a cor Amorli. Agora eu vou falar para vocês desse corretivo aqui da Vult. Esse daqui é o corretivo 02. Virou o meu super favorito, porque ele realmente ajuda a fixar melhor a sombra. Ele dá mais cor, né, para a sombra. Nossa, maravilhoso. Então, também meu favorito. Agora eu vou falar para vocês de um batom. Ele é da Yes Cosmetics. E esse batom é na cor Pink Simpatia. E ele é um batom mate. É uma cor muito linda. E eu que sou apaixonada por rosa já virou o meu favorito, com certeza. De máscara de cílios, eu vou falar para vocês essa daqui, que é da Vult, que é a Bombastic. Infelizmente, ela já está acabando, mas com certeza eu vou comprar outra, porque produto favorito a gente tem que ter. Quando acaba, a gente tem que comprar e assim vai a vida. Gente, de demaquilante, eu vou falar para vocês desse daqui, da Quendice Berenice. Eu gosto do demaquilante bifásico, que é aquele que separa, assim, sabe? Esse meu, inclusive, já está meio que acabando. Provavelmente, para ano que vem, eu já vou ter que fazer uma nova comprinha na Quendice Berenice, né? Fazer o quê? A louca, né? Que está doida para comprar. Esse demaquilante aqui, eu coloco no disquinho de algodão e passo. Na primeira já sai. Então, esse demaquilante, para mim, é o meu preferido. Nossa, faz bastante tempo que ele é o meu preferido. Então, por isso ele está nesse vídeo também. Eu vou falar para vocês de dois esmaltes, que são os meus preferidos, que eu comecei a usar esse ano e que estou muito apaixonada. O primeiro é esse Chifon da Vult. Eu não sou muito chegada a nada que seja nude. Eu confesso que eu tenho me surpreendido comigo mesma. Eu achei que eu não ia gostar muito dessa cor, mas, nossa, gente, toda vez que eu uso, eu me sinto, assim, muito linda com ele, sabe? Outro esmalte é esse daqui da Impala, que chama Natureza Viva. A cor dele é fantástica. Eu comprei quando eu passei, gente, vocês não estão entendendo. A cor é muito linda. E eu não consigo deixar de ter essa cor, porque é uma cor maravilhosa, né, gente? Fala sério. De produto para cabelo, eu separei duas coisas, embora eu use diversas coisas. Mas eu separei esse olhinho aqui, que é um reparador de pontas da Nato Hair. Esse daqui é um produto também que eu não uso só esse ano, eu já uso há outros anos. E eu sou apaixonada mesmo por ele. E eu trouxe também a máscara de tratamento para arrasar, já estou de cacho. E depois que eu comecei a usar, não consigo, gente, ficar sem, porque é o tipo de hidratação que eu faço no banho. Eu fico cinco minutos com ela no cabelo e o meu cabelo parece que é novo. Então, eu não consigo mais deixar de usar essa hidratação. É uma forma muito rápida de deixar o nosso cabelo bonito. Então, ganhou meu coração com certeza, né? Eu vou mostrar também para vocês quatro batons da Vult. Esses batons são aqueles metalizados, inclusive o que eu estou usando é um dos favoritos, que é o Purple Punk. Que é esse roxo muito lindo com fundo azulado. Tem o azul também, que é o Punk Blues. Gente, esse azul é muito lindo. Tem o roxo, que é o Purple Rocker. E por último, tem o Pink, que é o Shock Rock. Ai, gente, olha que lindo. Vou falar para vocês desse produto aqui, que é maravilhoso. Eu ganhei de presente no meu aniversário do meu marido. E essa paleta aqui de sombras, de 224 cores. Gente, eu achava que eu não ia usar, sério. Mas, nossa, é maravilhoso, porque é muito pigmentado. E aqui tem várias cores, né? Agora eu vou falar de dois perfumes para vocês. Eu vou falar do Egeo Shock. E vou falar também do Vodka Love. O Egeo Shock é um relançamento, né? Porque ele já foi lançado. E, gente, quando eu passei... Tem uma boticária perto do meu serviço. Quando eu passei lá na frente e senti esse cheiro, eu falei, não, preciso. E logo na hora eu já comprei. E eu estou muito apaixonada por esse perfume, porque eu sou a louca do perfume doce. E esse daqui eu ganhei na Beauty Fair. E ele é um perfume doce muito gostoso. É da Paris Elysée. E, nossa, gosto demais mesmo desse perfume. Desses dois, né? Porque são perfumes doces. E eu gosto muito de fragrâncias doces. Então, esses dois aqui são perfumes que eu comecei a usar esse ano e que se tornaram favoritos. Então, gente, de acessório eu trouxe pra vocês dois óculos. Que é esse daqui que eu comprei também esse ano. Que eu sou muito apaixonada. E também tem esse outro óculos. Que ele tem a lente também espelhada. Nossa, eu gosto muito desses dois óculos. E foi super baratinho. De sapato que eu comprei esse ano, eu vou falar pra vocês desse daqui. Que é um sapato de bico fino jeans. Eu não tinha nenhum sapato jeans, então ele se tornou muito, muito meu favorito. E também vou falar pra vocês desse escarpão da Visano. Que ele é todo rosa, assim. É um pink meio neon. Então, eu gostei muito. Ele tem um salto, assim, meio de cristal. E eu gosto muito também dele de bico fino. Que eu acho chiquérrimo. E eu também comprei esse ano. E também se tornou muito meu favorito. Porque eu sou muito apaixonada por rosa. Então, toda vez que eu uso esse sapato, eu fico, tipo, me achando. E por último, mas não menos importante, né? Eu vou falar pra vocês da minha bolsa favorita que eu comprei esse ano. Que é a minha bolsa da Petit Jolie. Que eu mesma aqui criei. Que eu fiz tudo. Já tem vídeo aqui no canal explicando sobre essa bolsa. Eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informações também. E eu sou muito apaixonada por essa bolsa. O material dela é incrível. Enfim, gente. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo. E eu vou colocar aqui as minhas redes sociais pra você me seguir. E quando eu não tô aqui no YouTube, eu tô sempre por lá, tá bom? Um grande beijo no coro de vocês. Tchau. Tchau.